É uma honra estar aqui, poder apresentar um pouco o meu trabalho e, na verdade, é uma sorte tremenda, para mim, ser o professor titular da Cátedra Instituto Unibanco, no INSPER, porque tanto o Instituto Unibanco quanto o INSPER parecem, com o lançamento dessa Cátedra, cumprirem suas respectivas missões. O INSPER é um Instituto de Pesquisa e Ensino, mas é um Instituto de Pesquisa e Ensino voltado para produzir conhecimento que seja utilizado e apropriado pela sociedade. A gente tem, certamente, problemas que precisam ser enfrentados de frente e que precisam de estudos por trás para que a gente possa propor soluções. A qualidade da educação é uma delas, talvez uma das mais importantes, mas não a única. O Instituto Unibanco, ao promover e financiar programas que tentem melhorar a qualidade da da educação, sobretudo via gestão escolar, nessa parceria com o INSPER, mostra que se preocupa com o rigor acadêmico e como o rigor acadêmico pode vir a ajudar a formular políticas públicas. Então, essa parceria entre o Instituto Unibanco e o INSPER, na verdade, eu dei uma sorte tremenda de ter sido chamado para ocupar a Cátedra, porque, na verdade, casa exatamente com os meus interesses. Eu sou um pesquisador acadêmico, mas que minha pesquisa é motivada por problemas concretos. E o Instituto Unibanco tem, claramente, um problema concreto, e não só o Instituto Unibanco, mas a gente sabe que o ensino médio no Brasil e a educação em geral têm um problema concreto a ser enfrentado. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. O que eu vou falar hoje para vocês não é sobre as minhas pesquisas voltadas para o ensino médio. Dado que a gente está falando bastante sobre a importância de experimentos aleatórios, a importância de se avaliar com rigor políticas públicas, sobretudo as políticas públicas em educação, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é algo que o Antônio acabou de mencionar, que é como é que a gente mede, mesmo usando os métodos mais rigorosos, e a avaliação experimental é um desses, como é que a gente mede o impacto de políticas públicas, não apenas sobre o desempenho médio dos alunos, mas, sobretudo, sobre a desigualdade eventual que programas educacionais possam vir a gerar entre alunos e entre escolas. Então, a minha fala hoje vai ser sobre como é que a gente, usando experimentos aleatórios, a gente aprende alguma coisa sobre desigualdade de rendimentos ou desigualdade de desempenho ou proficiência. Experimentos aleatórios, por que a gente deve usar? Então, eu vou aqui só enfatizar algo que foi dito ontem, obviamente, que nem sempre a gente consegue usar experimentos aleatórios, é sabido, que acerta as barreiras éticas, ou acerta as questões institucionais que impedem que, muitas vezes, a gente consiga utilizá-los. Mas, quando a gente tem a oportunidade de utilizá-los, por que a gente deveria utilizá-los? Basicamente porque ele é o tipo de método que permite fazer com que características que são relevantes para explicar o desempenho dos alunos, eles sejam, essas características sejam as mesmas entre escolas que recebem o programa e escolas que não recebem o programa. Então, o que o experimento aleatório faz é equilibrar essas características que são fatores relevantes para afetar o desempenho entre escolas tratadas e escolas controlos. Se a gente utilizasse algum outro método que não garantisse esse equilíbrio, desde o início, a gente estaria certamente cometendo... Certamente a gente precisaria utilizar alguma premissa que garantisse que os resultados que a gente encontrou não sejam devidos a esse desbalanceamento entre características previamente observadas. Em programas educacionais, a gente sabe que esses... Aqui, não sei se... Agora sim. A gente sabe que essas características são características relevantes. Então, proficiência anterior. É uma característica relevante para explicar o desempenho futuro. evasão anterior também, eficiência da gestão. E aqui é importante isso, porque no experimento aleatório, você consegue controlar para características que não são necessariamente observáveis. Como é que... Que medida que eu tenho de eficiência de gestão? Será que essa eficiência de gestão, ela não pode estar sendo medida com um certo erro que me impeça ter, de fato, o que é a gestão eficiente? Práticas pedagógicas. Eu sei exatamente todo o rol de práticas pedagógicas que as escolas utilizam, que os professores utilizam em salas de aula. Possivelmente não. Mas na hora que eu aleatorizo, na hora que eu jogo uma moedinha e a moedinha decide quem vai receber o tratamento, vai ser uma determinada escola. Quem não vai receber outra determinada escola puramente ao acaso? Ou, como vocês viram ontem, se tiver uma urna rodando e um trenzinho passando embaixo com as bolinhas para designar quem vai receber o tratamento e quem não vai, você consegue, de maneira, por conta do seu desenho experimental, garantir que tratados e controles terão a mesma distribuição ou as mesmas características previamente de fatores que são importantes para afetar o desempenho. Então, sendo possível, esse é o método, que é o método depois que te permite computar o efeito de uma intervenção em educação da maneira mais simples possível. porque você só precisa, na verdade, se você está interessado no efeito médio da política, é só calcular duas médias, a média entre tratados e a média entre os controles, e tirar uma diferença de médias. Então, você sabe que tudo o que você precisa é comparar, após a intervenção, a diferença entre os grupos de tratamento e o grupo de controle. Relativamente simples. Então, isso aqui é um gráfico esquemático, só enfatizando algo que o Ricardo Paz de Barros, do PB, mostrou ontem. A gente precisa de um grupo de controle, porque, apesar de você olhar o que aconteceu com o grupo que recebeu a intervenção, você saber que você teve um ganho ao longo do tempo, e esse ganho ao longo do tempo ser dado por essa linha verde, não é claro que isso se deva apenas à intervenção. Se você teve um grupo de controle, que também você acompanha ao longo do tempo, você pode ver que esses dois grupos de escolas, eles tinham, sofreram com o passar do tempo, de alguma forma, nesse caso, de maneira positiva. Porque a linha amarela, ela cresceu também. Então, isso aqui é um resultado esquemático. Isso aqui é um exemplo de uma potencial intervenção. Isso aqui não é o resultado do jovem de futuro, por exemplo. Isso aqui, eu estou descrevendo, então, um experimento aleatório de maneira geral. E a gente sabe que o impacto da intervenção vai ser a diferença entre a linha verde e a linha marrom. que é dado por essa linha azul, o impacto do programa. Então, tudo isso a gente viu ontem. Isso a gente sabe fazer calculando uma média entre os alunos das escolas tratadas, e comparando essa média com a média dos alunos das escolas do grupo de controle. Acontece que, muitas vezes, a gente está interessado não apenas nos efeitos médios, mas nos efeitos distributivos da política educacional. A gente quer saber, por exemplo, se esse programa educacional foi um programa que reduziu disparidades, reduziu a desigualdade, ou foi um programa que, ao contrário, fez com que essa desigualdade crescesse. O primeiro passo aqui é você definir primeiro uma medida dessa desigualdade. Como assim desigualdade? Do que você está falando? Há diversas formas de você medir desigualdade. Aqui eu vou discutir uma delas. Mas, no fundo, é a gente comparar o desempenho dos melhores alunos com o desempenho dos piores alunos e ver se a política educacional foi capaz de, além de fazer com que a média dos alunos crescesse, aumentasse ao longo do tempo, ela fosse capaz também de reduzir o hiato ou a diferença entre os melhores alunos e os piores alunos. Não é certo que políticas educacionais, às vezes, muito bem pensadas e desenhadas, consigam fazer isso. Porque, muitas vezes, não se tem esse cuidado. Então, você precisa de políticas educacionais que tenham esse foco, para além do foco de aumentar a média. O segundo passo é você definir desigualdade entre quem. É desigualdade entre os alunos de uma mesma sala, de uma mesma classe, de uma mesma série, do mesmo ciclo? É desigualdade entre alunos de uma mesma escola? Ou é desigualdade da média das escolas, entre essas escolas? Eu computo a média para as escolas e vejo como que desempenho médio ficou mais disperso. ou seja, a melhor escola agora, talvez, tenha se distanciado da pior escola. Ou, se a política educacional foi uma política educacional que promoveu redução da desigualdade, você deveria esperar um encurtamento entre essas distâncias. Então, é uma mesma escola, entre escolas. Então, aqui um exemplo, usando esse exemplo esquemático, de como que a gente mede desigualdade. Você pode pegar o desempenho de um teste de proficiência e agrupar em determinados grupos, determinadas classes, e calcular a frequência. Então, aqui é um exemplo esquemático. Eu tenho 100 escolas ou 100 alunos, eu tenho 100 observações, e eu plotei qual que foi a quantidade de pessoas ou de escolas dentro de cada um desses grupos. Do 190 até o 200, algo ali centrado no 206, e por aí vai. Então, esse é um jeito que a gente conhece, esse é o famoso histograma, que a gente usa para poder, para a gente poder ter uma noção gráfica da medida do desempenho, ou da distribuição do desempenho. Como é que a gente utiliza esse gráfico para calcular uma medida de desigualdade? A primeira coisa é perceber que notas, elas estão agrupadas por conveniência aqui. Na verdade, as notas, elas não vêm em grupos, elas podem vir em números, que são números que têm vírgulas, valores decimais. Aqui foi feito um esforço de agrupamento dessas notas. Mas essas notas, na verdade, elas são... Esse histograma, na verdade, é só uma aproximação do que seria a verdadeira distribuição de notas, que é dada por essa linha verde. Então, essa linha verde, que os estatísticos chamam de densidade, é o que a gente utiliza para calcular uma... para calcular a desigualdade de desempenho. Linhas verdes mais gordinhas, mais achatadas, representam distribuições que têm uma dispersão maior, em que a desigualdade é maior. Linhas verdes mais altas e finas, mais estreitas, são densidades que representam para a gente uma desigualdade menor. Por quê? Porque a diferença entre o melhor desempenho e o pior desempenho diminui. Então, a gente vai usar essas linhas verdes para construir medidas de desigualdade. Como é que eu faço isso? Por exemplo, eu sei que essas áreas embaixo daqui, dessa parte que eu escureci, na linha verde, ela contém 10% da área total debaixo dessa linha verde. O que significa dizer que até 10% dos alunos tiraram uma nota em torno ali de 220. Do mesmo jeito, eu faço, por outro lado, e eu consigo calcular que 10% dos alunos tiraram notas acima de 312, 313. Portanto, eu tenho, a partir desse gráfico, eu tenho uma noção da distância entre os 10% melhores, ou o pior entre os 10% melhores, e o melhor entre os 10% piores. É exatamente o que eu tenho aqui com essa linha azul. Isso é uma medida de distância entre pontos da distribuição que é utilizada com frequência para o cálculo de medidas de dispersão ou desigualdade. Então, aqui, para o que a gente está fazendo aqui, essa medida que a gente vai utilizar como medida de desigualdade. Existem diversas outras que levam em conta a informação que vem de toda essa curva verde. Mas aqui, para a gente ter um exemplo esquemático, vamos olhar apenas para essa distância dada pela linha azul. Uma vez que eu defini que medida a gente quer usar, resta definir desigualdade entre quem. Essa distribuição de desempenho, aquela linha verde, aquela curva verde, é a curva de desempenho entre quem? Entre que a gente? Pode ser o desempenho entre alunos de uma mesma escola, de uma mesma série, de uma mesma turma, ou pode ser, eu calculo o desempenho médio para cada uma das escolas e reporto a distância entre as 10% melhores e as 10% piores. Mas a gente precisa definir que desigualdade entre quem você está interessado. Porque pode ser que as políticas públicas tenham efeitos diferentes. Você pode ter uma política pública que não afetem em nada o desempenho, ou a dispersão de desempenho médio entre as escolas, mas afetem bastante a desigualdade dentro das escolas. Então, é importante você definir o que você quer. Então, voltando aqui para o nosso gráfico esquemático, a gente tem uma situação em que esse é o nosso grupo de controle, e se lembra, o grupo de controle é exatamente igual ao grupo de tratamento antes da nossa intervenção ou antes da implantação da política. Portanto, isso aqui é o nosso grupo de controle, que aqui a gente chama de antes da intervenção. Uma política educacional que é capaz de aumentar o desempenho médio, mas, ao mesmo tempo, reduzir a dispersão entre alunos ou entre escolas, é uma política que pode ser representada desse jeito, por essa curva em azul escuro. E essa seta, ou essa distância calculada aqui embaixo, representa exatamente essa redução, não é redução, mas representa exatamente a distância, a nova distância entre alunos de uma mesma turma. Essa foi uma política educacional, um exemplo de política educacional em que houve redução na desigualdade entre alunos. Então, se eu fosse calcular aqui o que aconteceu antes e depois, exatamente como a gente fez com a média, eu poderia fazer para essa medida. Eu posso representar o grupo de controle e posso representar o que aconteceu com o grupo de tratamento. O grupo de tratamento, ao longo do tempo, teve a sua dispersão, a sua desigualdade caindo ao longo do tempo. Então, o que a gente tem aqui é, se eu quiser calcular qual foi o ganho da política sobre a desigualdade, é exatamente dado por essa curva azul. Por que eu mantive plana aquela linha verde, sem inclinação? Porque eu estou pressupondo que, na ausência de intervenção, não houve nada sobre a desigualdade. Desigualdade, desempenho. É algo que pode ser verificado nos dados. Pode ser que o tempo tenha feito com que a desigualdade tenha aumentado ou diminuído. Mas aqui, eu estou partindo do princípio em que nada aconteceu. Então, o ganho do programa sobre a redução da desigualdade, na verdade, agora é diferente do gráfico que eu tinha antes, que era um ganho de médias, é uma redução na desigualdade. Mas pode haver situações em que o programa gera aumentos na desigualdade. Isso é importante a gente poder medir. Então, os experimentos aleatórios, eles permitem que a gente faça essa conta. Por que que permitem? Porque eu tenho a distribuição do grupo de tratamento e eu tenho a distribuição do grupo de controle. Eu posso, portanto, calcular essas medidas de desigualdade. Eu posso, portanto, testar a hipótese de que o programa reduziu a desigualdade. Ou posso checar e concluir que, na verdade, o programa parece ter ajudado a aumentar a desigualdade. Um exemplo em que isso acontece é um exemplo em que você, por exemplo, instaura metas e não provê professores e gestores, com instrumentos pedagógicos adequados para que eles atinjam a meta. Por que que isso pode gerar desigualdade? Aumentar a desigualdade dentro da sala de aula? O professor vai responder ao incentivo. Eu tenho que aumentar a média de notas dos meus alunos aqui na escala SAEB em tantos pontos. Como é que eu faço isso? Eu posso focar em um grupo de alunos. Quem são esses alunos que o professor poderia focar se ele apenas estivesse unicamente respondendo a esses incentivos? Ele focaria a sua atenção naqueles alunos que são mais sensíveis ao seu esforço. Sensíveis no sentido, não que ficam sensibilizados, mas que você consegue afetar de uma maneira mais efetiva o desempenho desses alunos com o mesmo nível de esforço. Talvez esses alunos sejam já os melhores alunos antes da intervenção. Essa é uma situação em que você aumenta a desigualdade de desempenho dentro da sala de aula. Mas você pode também aumentar a desigualdade entre escolas. Uma política que gera efeitos perversos pode ser uma política que tenha impactos diferentes entre escolas que são diferentes. Então, a política é muito bem desenhada, mas ela só vai funcionar perfeitamente, ou, na maior parte das vezes, em escolas em que a complexidade de gestão é pequena. Em escolas em que a complexidade de gestão é alta, e aqui partimos do pressuposto de que quanto maior a complexidade de gestão, menor o desempenho prévio, como essa política vai ter impactos positivos e maiores entre as escolas que têm menor complexidade de gestão, você esperaria que o resultado final é um aumento na dispersão educacional entre escolas. Então, as políticas educacionais, as políticas públicas, elas têm que ser pensadas, levando em conta esses eventuais subprodutos da sua intervenção. Mas a gente consegue medir. O foco recente, o foco dos experimentos, dos resultados de experimentos aleatórios, tem sido, sobretudo, em mostrar como que os desempenhos, em média, cresceram, ou não, dependendo da política. Mas, a princípio, é isso que a gente tem em mente quando tem experimento aleatório. Mas a gente não está restrito a isso. A gente pode muito bem usar o que a gente consegue gerar de números e de estatísticas para poder calcular aumentos e reduções na desigualdade de desempenho entre alunos e entre escolas. Então, essa aqui é a situação esquemática em que houve aumento da dispersão. Notem importante aqui que a diferença entre os piores alunos não cresce tanto quanto a diferença entre os melhores alunos. E é por isso que há um aumento na desigualdade. Os melhores alunos têm um efeito amplificado por essa política educacional. A gente pode medir. A gente pode checar se isso fazia parte ou não da carta de intenções da política educacional. A gente pode repensar se esse programa, apesar de aumentar o desempenho médio, ele não precisa ser readequado para que, no mínimo, não se aumente a dispersão. Por fim, os dados experimentais nos permitem falar tudo o que a gente quer sobre desigualdade? Não. Mesmo que você tenha um experimento mais bem controlado do mundo, você não consegue falar tudo sobre distribuição. Você pode ter interesse em falar sobre quais são os efeitos para um indivíduo. O problema, quando você pensa em um indivíduo, é que você nunca observa esse indivíduo, essa escola, nas duas situações. Sem receber o tratamento e tendo recebido o tratamento ou a intervenção. Portanto, é algo que a gente não consegue fazer apenas com experimentos. A gente precisaria, por exemplo, saber como que escolas ou alunos mudam de posição relativa frente aos demais alunos e escolas com intervenção. Então, um exemplo aqui é esse. Imagina que você, na situação sem intervenção, você estaria nesse ponto verde. Com a intervenção, você melhora de posição relativa e vai para esse ponto T. O ganho é dado por essa distância verde. O problema é que eu não consigo medir exatamente essa distância verde. Eu não tenho isso nos meus dados, porque eu preciso ter a mesma bolinha, T e C, sendo o mesmo indivíduo. Eu não sei onde ele está em uma das situações. Eu sei onde ele está em uma situação. Se ele está em uma escola que não recebeu intervenção, ele está no grupo de controle e lá vai ficar. Se ele está na escola que recebeu intervenção, eu não sei nada sobre o que teria acontecido com esse indivíduo caso ele estivesse em outro grupo. A gente sabe falar sobre médias. A gente sabe falar sobre medidas de desigualdade, mas a gente não sabe falar sobre o que teria acontecido com aquele indivíduo. Uma situação aqui em que você teve ganho em média, teve redução na dispersão, mas ainda assim, esse indivíduo aqui, ele sofreu com a intervenção. Ou ele teria sofrido caso ele tivesse recebido intervenção. Então a gente não consegue falar muito sobre essas distribuições dos efeitos do programa do ponto de vista do indivíduo. A gente consegue falar sobre efeitos distributivos ou efeitos em média, mas não do ponto de vista do indivíduo. Isso para uma questão de bem-estar é relevante. Mas ainda assim, embora a gente não consiga falar precisamente o que teria acontecido com esse indivíduo, a gente consegue construir, talvez, alguns intervalos onde esses efeitos podem estar. Se você pensar, para cada indivíduo, você teria um efeito máximo, um efeito mínimo, e talvez você conseguisse não dar uma resposta com um ponto, mas você consegue, talvez, construir alguns intervalos onde esses efeitos podem estar. Então, para dizer que... Ou você toma uma atitude do tipo não há nada que eu posso fazer com esses meus resultados de experimentos aleatórios para falar sobre o indivíduo, mas eu posso, talvez, construir os intervalos, ou talvez eu queira impor uma premissa, simplesmente para poder facilitar o nosso estudo, a nossa avaliação, de que as pessoas permanecem nos seus mesmos rankings ou posições relativas, tendo sido tratadas ou não. Então, deixa eu concluir. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é um esforço de mostrar para vocês que experimento aleatório pode, sim, responder a perguntas que, volta e meia, a gente se faz. Então, não apenas a gente fala sobre efeitos... A gente consegue falar sobre efeitos médios, mas a gente consegue falar sobre efeitos de distribuição. A gente consegue isolar com experimentos aleatórios, a gente consegue isolar o efeito causal de um programa, e a gente consegue, portanto, definir o que é o efeito causal na média, um efeito causal sobre distribuições, isso é importante para a gente. Porque, para o dia a dia do gestor, isso pode ser bastante relevante. Saber se o programa beneficia mais os alunos que já representavam melhor desempenho, ou é um programa que ajuda aqueles de pior desempenho, e, portanto, reduz desigualdade. Do ponto de vista das escolas, será que é um programa que aumenta a diferença entre as escolas, ou será que reduz? Isso é relevante para a gente. Mas, se a gente estiver interessado em fazer alguma coisa que leve em conta o ponto de vista do indivíduo, a gente precisa de mais restrições acerca do comportamento. Então, se a gente precisa de alguma teoria por trás para poder, então, um experimento aleatório por si não resolve, você precisa de alguma teoria por trás para poder dizer algo sobre a distribuição desses efeitos individuais. Por fim, eu queria agradecer, então, a oportunidade de poder apresentar esse trabalho, que mostra que a gente consegue pensar que experimentos aleatórios são relevantes para se calcular efeitos sobre desigualdade. Desigualdade é algo que me interessa, desde a época do mestrado, em que eu tive a sorte de trabalhar com o PB, e agora, de novo, aqui na Cátedra Instituto Unibanco, eu tenho a sorte de poder contar com ele nas nossas reuniões do Think Tank, ele falou sobre isso ontem, e eu queria agradecer, então, o Instituto Unibanco e o INSPER por terem montado essa cátedra e eu ter tido a sorte de ter sido chamado para conduzi-la. É isso. Obrigado. Aplausos